Salve galera, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com mais um vídeo de ganhar dinheiro aí na nova DLC Esse é um vídeo de ganhar dinheiro infinito aí pra quem comprou aí a sede aí dos motoqueiros E tá com pouco dinheiro aí, não consegue comprar os depósitos aí, as fábricas de cocaína, fábrica de maconha, essas coisas Então tem que fazer as missãozinhas aqui do clube E com essas missões do clube você consegue ganhar muita grana, você ganha bastante grana mesmo E dá aí, sei lá, se você ficar repetindo essas missões aí, você vai conseguir fazer, sei lá, uns 500 mil, sei lá É muito rápido as missões e dá bastante dinheiro, beleza? Então continua aquela mesma dica, tenta fazer aí na sala, na sessão aí com menos gente De preferência se você estiver sozinho na sessão Você pode fazer solo com a ajuda de amigos, você ganha mais, porque você consegue fazer a missão Não é que você vai ganhar mais, você vai fazer a missão muito mais rápido, então se você consegue ganhar mais dinheiro Eu vou mostrar pra vocês uma que eu fiz solo, fiz sozinho e uma que eu fiz com a ajuda dos meus amigos aí Beleza? Então vamos lá Você vai ter que entrar na sede, você vem aqui nessa, na parte das missões aqui, no mural aqui Aí que você escolhe Vai ter as missões pra você fazer, escolhe qualquer uma aí, sei lá, vai escolhendo aí Toda vez que você fazer três, aí ela se renova, aparece mais três Vamos fazer essa rota de fuga aqui, no caso é só ela buscar um ônibus, né? Levar ele, pegar um ônibus da delegacia lá com presas, com prisioneiros e levar ele pra um determinado lugar lá Pra eles pegarem o helicóptero e fugirem Então eu dei uma cortadinha básica ali, pra não ficar um pouco longo o vídeo, mas é Que é bem tranquilo, é só você seguir a Seguir o GPS aí, até o local lá E pegar o ônibus, beleza? Então pessoal, essas dicas aqui vão ajudar vocês bastante mesmo aí Porque como sempre o pessoal tá sem grana aí, ela ajuda muito, beleza? E não se esquece aí de deixar aquele like maroto aí pra ajudar no vídeo Que ajuda muito na divulgação, o like ajuda muito Compartilhar o vídeo aí, se for possível aí, nas redes sociais com seus amigos aí Pra divulgar o canal E se não for inscrito, se inscrever no canal aí também, beleza? Então eu vou dar uma cortadinha básica aí de novo A hora que chegar lá, eu volto Então pessoal, estamos chegando aqui pra parte do ônibus aqui É só pegar e matar o motorista, pegar o ônibus e levar Pro local lá indicado no GPS ali, beleza? Pro eis Pro eis Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto